Faltam 9 minutos para as 3 da tarde, o clima está esquentando, o Paraná vive hoje um dia de muito sol, Cascavel em especial, com céu super azul, movimentação nas ruas já começou. Torcedor, seu palpite para o jogo daqui a pouco, Brasil e Itália. 4 a 1. 4 a 1, quem é que marca tantos gols para o Brasil? Dois Romário e dois Bebeto. Tá certo, o torcedor está otimista, rapaziada em cima da picape aqui, pode ir, não tem problema não. Os carros estão decorados com muito verde e amarelo, Luciano, afinal de contas, depois de 24 anos, nós estamos na final da Copa. Olha a paradinha para a gente, seu palpite para o jogo, campeão. Dois a 1. Quem é que marca os gols do Brasil? É Romário e Bebeto. Quantos anos você tem? 15. 15 anos, bom, esse aqui, por exemplo, não viu o último título do Brasil em 1970, mas com certeza vai ter a oportunidade de prestigiar hoje Brasil Tetra. De olho na Copa, de olho na Band. Muito bem, tá aí a participação do Gelso Negrão, direto da cidade de Cascavel. O Paraná todinho unido, olhando a Band, trazendo com essa força, com essa corrente, uma missão e uma mensagem de otimismo aos jogadores brasileiros que daqui a pouquinho vão estar aqui no Rose Bowl. E os preparativos já estão quase que terminados para a grande cerimônia de abertura desta fase final da Copa do Mundo. Eles chamam uma cerimônia de encerramento. Mas ela não é bem de encerramento. Ela vai abrir o grande espetáculo, porque o grande encerramento será a partir da Brasil e Itália para todos nós. Adson Coutinho, carioca está pronto. Como está o carioca para ver? Brasil e Itália, Adson. Senhora, boa tarde. Realmente, o Rio de Janeiro está vestido de duas cores, verde e amarelo, muita festa. Em Copacabana, por exemplo, vários telões armados, todos eles ligadinhos na bandeirante, que vai dar sorte, com certeza, para esse jogaço. O jogo do século entre Brasil e Itália. Eu estou aqui no hotel Rio Atom Palace em Copacabana, onde montaram um telão e vários ex-jogadores e artistas vão ver esse jogo. E comigo aqui agora um rei. O rei do carnaval carioca, o rei Momo, o bola, Reinaldo Carvalho. Olha o tamanho do homem só. São quase 300 quilos, é mole, Luciano? Quase 300 quilos. Vou contar aqui, o bola aqui é o Rio do Carnaval. Carnaval, futebol, samba, futebol sempre ligados. O palpite dele para o seu jogão de hoje, o bola. Primeiro, dar um abraço ao Luciano, a toda essa rapaziada da bandeirante, pela maravilhosa cobertura que estão dando, inclusive, ao evento da torcida do rei. Um meu beijo muito grande a você, Luciano, e toda a tua equipe. E hoje é mole, 3 a 0, com o peso do rei. Ô rei, agora é o seguinte, ô rei Momo, o Bade vai jogar, hein? Ele não joga nada, é. A gente vai com bajo, sem bajo, com magi, sem magi. O negócio é que nós... Eu já comi macarrão hoje. E com certeza depois eu vou comer muito mais, porque a gente vai conseguir vencer e a gente vai trazer esse teto, porque esse país precisa. É, Luciano, aqui no hotel hoje o almoço foi realmente macarronada, muitas massas no almoço. Daqui a pouquinho todo mundo aqui, e lá fora, em Copacabana, na praia, nos telões, de olho na Copa e de olho na Band. É uma transmissão da Band para o amigo de todo o Brasil. Vai se aproximando o grande instante de Brasil e Itália, aqui no Rose Bowl. Tchau. 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 Tchau.